A partir do Brasil, chama-se uma boa, aqui no H1093 autorizado, direto cabeceiro no CESA, guarda no autorização em pontos. Direto no CESA, guarda na autorização, braço também. Amém. A porta do número 6 da colada de manada, pela direita, em direção social, está no controle, 1-2-0-8. A porta do número 6 da colada de manada, pela direita, em direção social, está no controle, 1-2-0-8. A porta do número 6 da colada de manada, pela direita, em direção social, está no controle, 1-2-0-8, pela direita, em direção social, está no controle, 1-2-0-8. A porta do número 6 da colada de manada, pela direita, em direção social, está no controle, 1-2-0-8. A porta do número 6 da colada de manada, pela direita, em direção social, está no controle, 3-0-8. A porta do número 6 da colada de manada, pela direita, em direção social, está no controle, 1-2-0-8. Não dá para lá de uma parte de fora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que você me fecha? Deve ser alfa abastecimento O que é que você compre? Sim, a gente tem um pato de quadro viajando, quando não tem a pato de sete para abastecimento, pato de quadro e ato de pato de quadro. Não, Irume. Irume, ok, atraso. Direc 3 alfa, Irume. Afirmativo, só para a aproximação, a gente está indo para o Flamengo em via 1 Caru. Tem que ter uma possibilidade também. Tá ligado, senhor. Beleza, obrigado. Obrigado. Está visual com a companhia trançada de gelo, para aguardar a passagem dos dois. E o outro dia, eu vou falar o que está esperando. É um ato de quadro viajando o urmão. A gente está indo para a passagem dos dois. Ele está indo para a passagem dos dois. E o que está indo para a passagem dos dois? É uma possibilidade que seja para a passagem dos dois dois. Não, eu estou indo para a passagem dos dois. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto